Salve, salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Bem-vindos a mais um vídeo de NBA 2K22, Mike Carrey! Cara, vou falar pra vocês, no último jogo, no último vídeo, eu não vi ainda os comentários de vocês, eu tô gravando isso aqui logo depois. Olha a nossa projeção do draft, tá de primeiro round ainda, mas não tá no, assim, loteria, top 5, nada disso, cara. Meu Deus, que abalo que aconteceu! Eu não sei o que eu vou fazer! Perdemos, e vamos ver o que vai rolar na nossa carreira, estamos no apartamento, vamos conversar com o Rick. Eu não sei o que, e só porque você não é ouro, não é verdade, homi. Você é o que, meu face faz isso. Ah, ok. Não, por real, você tem que dizer isso, você é o atleta, e eu sou o coração, a mente, 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 a mente. Bú, stay moda. Não, por real, man, como você está? Eu sei, eu sei que você não gostaria de falar depois de você perder, então... Não, obviamente, eu não esperava isso de acabar com isso, mano. Você sabe, eu ainda tenho um pouco de ballo lefto em mim. Eu estou com a sentença aqui e falar sobre isso, é o que eu estou. É o único jeito que você vive a vida, mano. Sim, sim, fãs. Olha aí, cara, olha só. Ele perguntou o que a gente quer fazer primeiro agora. O que a gente vai fazer agora, cara, no próximo passo, cara? Eu não sei. Se declarar para o draft, a gente não está bem no draft, cara. Treinar com o Chris Brickley, ou Brickley, acho que é Brickley que pronuncia. Falar sobre a G League, que a G League é a liga de desenvolvimento da NBA. A gente pode ir para a G League e jogar lá alguns jogos e melhorar o nosso draft, né? Assim como o Jalen Green fez, assim como os caras fizeram. Eles não jogaram no college, foram jogados para a G League, eu sei. Mas a G League aqui no jogo, ela pode nos ajudar a melhorar no draft, subir no draft, ganhar mais dinheiro e tal. Ai, mano, mano do céu, velho. Eu vou para a G League, rapaziada. Eu não fui campeão no draft, não fui campeão no college, não subi no draft. Posso até sair no segundo round, se bobear. Ai, cara, eu vou para a G League para melhorar aqui a nossa situação. Eu não tive um bom número no draft, né, cara? Eu não tive... O draft não no college, eu não tive mais de 20 pontos por jogo. Não sei, cara. Eu estou com medinho, eu vou para a G League. Ok, olha, o que você acha sobre a G League? Eu não acho que é para você. Por que não? Porque você é um primeiro-rounder, mano. Quem você escolheu você vai investir. É muito difícil. Ok, não é como eles vão te colocar no caminho e você vai ser um apósito. Ok, mas olha isso. O que se eu for para o draft? Mano, isso não é um mistério, ok? Você vai para o primeiro round. Ok, olha, mesmo se você for para o draft, vamos cruzar essa briga quando chegar lá. Mas isso não vai acontecer, mano. Olha, eu prometo. Isso parece legal. Bom, ele está perguntando se eu tenho certeza, cara. Ele falou com a gente ali. Bom, rapaziada, eu vou ter que tomar uma decisão aqui se vai ser G League ou não, cara. E é o seguinte, cara. O que eu vou fazer? Eu vou na pista. Vou fazer uma tatuagem nova. Ai, mano. Meu Deus, cara. O que aconteceu com a gente, cara? A gente perdeu no colis. Bom, é o seguinte. Eu estou na rua aqui. Eu vou marcar até aqui já a tattoo, velho. Porque, cara, é inacreditável. Tem um estúdio de tatuagem aqui, ó, pertinho. Cara, inacreditável como a gente deu mole, cara. É, eu estava revendo o jogo aqui, cara, depois que eu acabei de jogar. A gente simplesmente estava ganhando 54, eu acho, 48. Uma parada dessa assim, faltando um minuto, dois minutos e meio. E a gente perdeu, cara. A gente simplesmente perdeu. Eu fui para o banco, né? Fiquei um minuto no banco. A gente tomou virada. Quando eu voltei, eu errei uma bola de três. A gente foi eliminado do college. Agora é o seguinte, como eu falei. Tomar a decisão agora do que a gente vai fazer, cara. Eu acho que eu vou para a G League para melhorar a nossa situação no draft, né, cara? Eu quero ser draftado alto. Eu quero ter um dinheiro maneiro aí na carreira para ganhar bastante VC e tal. E vamos ver o que vai rolar. Eu vou entrar aqui para fazer a tatuagem. E eu já mostro para vocês, né, cara, aqui. Olha aí, não tem muitas tatuagens, né, cara? Aqui, inclusive, são as caras tatuagens bem padrão. Deixa eu botar no outro braço, então. Assim. Bom, é isso aí. Eu coloquei aqui a tatuagem, rapaziada. Foi até mais rápido. Esse ano está bem mais rápido, né? Deixa eu só tirar a camisa aqui para vocês verem. Eu vou lá no outro estúdio. Vou ver se tem tatuagem lá. Se tiver, eu... Não, na verdade, eu não vou fazer outra tatuagem, não, cara. Vamos voltar para o nosso apartamento. E nós vamos para a G League, rapaziada. E aí, eu quero ir para a G League. A G! E aí, você está animado? Sim, mano. Olha, o que você quiser escolher, eu estou behind você 100%. Man, olha, eu estou tentando de ser feliz que eu não quero declarar para o drafto agora. Ah, mano, você tem que fazer o que é 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 o que é. E eu sempre vou suportar você. Isso nunca vai mudar. Vamos, mano, isso é muito além do básquetbol. Você está ficando misturado, mano. Man, calma, mano. Olha, eu amo você, Rick. Sim, sim, você diz isso. Ei, sai daqui. Eu vou fazer algumas calls, sete algumas coisas. E quando você voltar, vamos falar sobre os próximos passos. É o que eu estou falando, baby. Bom, rapaziada, está aí, cara. A conversa da G League. Nesse caso, cara, então, eu não sei quantos jogos são na G League. Mas agora nós vamos para a G League, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA. Yo, yo. What's up? How you feeling, bro? You ready to start living that professional life? Hey, you think my mama still bring us dinner every now and then? We're about to start living our dreams, and you still think about your mom's cooking? Have you tasted what you be cooking in here? Yo, she making pork chops tonight. You know you love her pork chops. Honestly, no offense, but you need to get your head in the game. You need to start thinking about juggling practice in meetings, interviews. Interviews? What do you mean interviews? I'm here to play ball. That other stuff, that's gonna have to work itself out. Okay, but it won't just work itself out. Look, man, you and I both know you're not gonna play on Ignite forever, which means you only got a little window to soak up all you can, both on and off the court. Yeah, yeah, you right, all right? I'm gonna do whatever I gotta do to be the best player that I can be, but I just need you to tell me what to do off the court, and I'm gonna do it. Like we always did. What's different? It's not gonna work like that because we're not in high school no more, man. This is the start of, like, real life. Look, it's time that both of us figure it out, what we really want to do. All right, that's gonna come with some life decisions. All right, look, I can give you advice, but when it comes to making those decisions about who you want to be and who you don't want to be, only you can make that choice. Yeah. Look, check in with your media center more often, too. I mean, you want to talk about making decisions? That thing's gonna be a lifesaver. I loaded up all the things with your daily tasks so you can figure out what you need to be doing. Come on, that's what I'm talking about. That's what I need you for, baby. I appreciate you. Just doing my job, man. I'm talking about my cooking. So, let's go. Ninguém disse que seria fácil. Estamos no time da Ignite. Acho que é Ignite, né? O Ignite. Depois vou procurar essa procura. Acho que é Ignite, né? Ignite não tem TH, né? Enfim, acho que é Ignite, né? O Ignite. Ah, enfim, vai subir a bola pro primeiro jogo da G League, da Liga de Desenvolvimento da NBA. Isso aqui tá bonito. Isso aqui tá bonito. Tem que ser dito, né? Pegamos um caminho aqui da G League, que não vai ser um caminho fácil, né? Tivemos um college conturbado, um pouco prejudicado pela nossa derrota. E vamos ver como é que vai ser o nosso caminho na G League, cara. Aqui na G League a gente deve encontrar algumas caras conhecidas, né? Olha lá, ó. Primeiro dos dois pontos da partida, enfrentando aí o time do Knicks da G League, né, cara? Meu amigo, já começa com um abalo. Já começa com um abalo. No giro, no mid, caiu o primeiro. Caiu os primeiros dois pontos do KJ aqui na G League. Lembrando que esse time da G League não tem filiação com ninguém, né? O time da G League, para os jogadores aí que querem jogar, que não querem ir pro college e tal, e pra outros países, podem jogar nesse time. E eu acho que provavelmente em outros também, enquanto a gente toma aqui um green light. Esse foi o mesmo time, inclusive, que o Jalen Green jogou, né, cara? Que o mano lá que foi pro Golden State também jogou, que eu esqueci o nome dele agora. O Jonathan Kuminga, né? Jogou também. E nós estamos aqui. No mid-range, mais dois pontos pra ele. Ali ele consegue, né? Ali ele consegue entregar quatro pontos pro KJ. Meu Deus, meu Deus, cara. Nove a quatro. É, a G League também não vai ser nada fácil. Olha o KJ, olha o KJ, ele tá mais abusado, né? Ele vai precisar ser mais abusado aqui na G League. Ele vai precisar partir mais pra dentro. Calma, a defesa chegou. Lá dentro, olha o Brux, olha o tamanho desse Brux, velho. Olha a bola de três pontos. Bola de três pontos, Leonard Newell. Meu amigo. Calma, tá cansado já, cara, tá cansado. Aqui ele tá um pouco mais cansado na G League. Aqui o jogo é mais físico. Vai ser mais difícil pra ele. Solta a bola. Trabalha na screen. Vai acabar o tempo. Foi pro mid-range e conseguiu mais dois pontos. Doze a oito. Pediu a parede. E o passe lá dentro no pick and roll. O Knight faz mais dois pontos. Olha só como que tá pegado o jogo aqui na G League. Thomas. Vai ter que chutar, vai ter que queimar o arremesso. Fim de papo, 14 a 10 no primeiro quarto. Time do Knicks vai vencendo o Knight. Meu amigo. No perímetro. Bola lá dentro. Ai, teve dobra, teve dobra. Deixaram o cara sozinho. Deixaram o cara sozinho. E aí, meu amigo. E aí, meu amigo. Tudo pode acontecer aqui. Olha o KJ no passe lá dentro. Ele tá tentando salvar esse time, né? Ele tá tentando salvar esse time no passe no Collins lá dentro que ele conseguiu a bandeja. Olha o Neely. Passe lá dentro na bandeja é fácil. 21 a 12. É... É... Vai complicando aqui a vida do Ignite. Na bola de três e não cai. Ele tenta salvar. Queiro de uma bola de três. Sem espontos pro homem. Passe lá dentro. Troca de passe. Mais dois pontos finalmente. Mais dois pontos finalmente. Pro Ignite aqui. Vamos buscar. Chegou a marcação. Passe lá atrás no Brooks sozinho na linha de três. Meu amigo, vive um drama, o KJ. Não cai. Não cai. Situação dramática aqui do Ignite. Meu amigo, situação dramática. Situação dramática do KJ. Começa a carreira daquele modelo sofrendo um bucado. Tem que trabalhar a bola. Finalmente, uma bola de três e ele conecta. Ele conecta a bola de três pontos. Vai vivendo... O drama aqui é sinistro. Nove pontos. Vai sendo eliminado o Ignite aqui no primeiro jogo. Olha essa marcação. Olha essa marcação. O drama. O drama. Na infiltração. Boa, garoto. Dez pontos de vantagem. Dificílimos de tirar. Esconde a bola. Segura. Chegou a marcação. Ninguém dá o combate. Na linha de três pontos. Ele é muito mais alto. E acerta o Greenlight. Acerta o Greenlight. E é o seguinte. Treze. Bola para três pontos. Ele devolve com a bola de três pontos também. Dez pontos de vantagem. Faltando sete minutos para acabar o jogo. Será que dá? Ou seremos eliminados no primeiro jogo? Olha isso. Olha esse time do Knicks na G League. E não erra nada. Meu Deus. Olha esse rebote. Errou. Vamos embora. Pode ser o que a gente esteja precisando. Para arremesso de três. Para três. Pode ser o que a gente esteja precisando aí para elegerizar esse time. Buscou ali o pick and roll. E tocou lá dentro. O cara é muito mais alto, velho. George Brooks vai castigando. Passa lá dentro. Vamos embora. Vamos embora. Temos que buscar. Não podemos desistir. Não podemos desistir, Lawson. O cara é muito mais alto. O cara é muito mais alto, ele traz a bola, velho. Olha isso, cara. Olha a diferença dele para o nosso pivô. Olha essa diferença, cara. Olha o Fedor Will. O cara faz tudo, cara. O cara é Jesus Cristo. Vamos embora. Vamos embora. Pede pequeno aqui. Não consegue se afastar, vai ter que queimar o arremesso. E não cai. Não cai. Não cai. 46 a 37, 12 pontos, 4 assistências para o KJ. Vai sendo eliminado da G-League Ignite no primeiro jogo do primeiro round. O que será da carreira de Kobe Bryant Jr. se ele não for draftado? O que vai acontecer? Brooks. Faz a jogada individual. Olha esse Brooks, velho. É imparável. Imparável, imparável. Não tem como. 68 a 51. Green light. Mas ele vai dando adeus. 15 pontos para ele. E vai acabar assim. O que vai acontecer? Não vai ser draftado? Vai ser draftado tarde? Vai para a Europa? Olha lá, Henderson. Lucas, olha o passe. A defesa não era minha. 20 pontos de vantagem, rapaziada. Aqui acabou. Acabou a nossa passagem relâmpago pela Liga de Desenvolvimento da NBA. Mais uma bola de três. Mas não foi suficiente. Eu joguei pouco tempo. 18 pontos. O time não conseguiu marcar. O Brooks, George Brooks, né, cara? A camisa 4 aí do Knicks. Simplesmente destruiu. Acabou com o jogo. Vai acabar assim. Oh! Acertou no meio da rua ainda. Fim de papo, rapaziada. 74 a 60. Meus amigos, eu estou olhando aqui sem acreditar. 21 pontos para Kobe Jr. E a eliminação das Ligas de Desenvolvimento. O que vai acontecer na carreira do KJ, rapaziada? O que vai acontecer? Ele vai ser draftado no segundo round, no final? Ele vai para a Europa? Ele não vai ter time? Meu Deus, cara. Nunca aconteceu isso comigo, cara. Em nenhuma carreira. Se você gostou, não esqueça de deixar nos comentários o que você achou. O que você espera que vai acontecer? Mano, o que vai acontecer, cara? E agora, velho? Fomos eliminados aí da G League no primeiro jogo. É, deixa nos comentários, cara. Eu vou ficando por aqui já. Não vai ter nenhum outro jogo, não. Porque não tem jogo. Não tem jogo. Não tem jogo. E a gente vai saber o que vai acontecer na carreira do moleque no próximo vídeo. Não esqueçam de seguir lá no Instagram, que eu aviso sempre quando tem vídeo novo. Eu aviso no Instagram. Sempre que tem live, eu aviso no Instagram também. Então siga ali. Estão na descrição. Siga na Twitch também. Live todos os dias a partir das 5 horas de NBA 2K22. Jogando, olhando o parque, todos os parques. Jogando online. E outros jogos também. Vou ficando por aqui. Fui. Fui. Jogando. 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 Jogando.